Ali é a entrada. Pessoal, não tem acesso a cadeirante e aqui tem que fazer a pé. Eu vou marcar aqui quanto tempo eu vou levar para chegar lá em cima e até gostei que hoje o dia está um pouco nublado porque eu sou muito sensível ao sol. Lá em cima está Nossa Senhora nos aguardando. Então, partiu caminhar. Pessoal, olha que lugar lindo. Tem essas cruzes para ir nos apoiando. Eu caminhei bastante já. Já andei uns 30 metros. Estou brincando. É uma subida. Olha o lugar. É lindo. Mas eu andei bem pouquinho. É que eu não tenho preparo físico de fazer certas caminhadas. Mas vamos lá que eu vou conseguir. Sou Flaminha Rodrigues e estou indo lá fazer uma oração para Nossa Senhora Aparecida. Eu vou conseguir. Então, partiu caminhada. Vamos passando aqui a quarta cruz. Vamos ver quantas são. Olha que lugar lindo. Vale a pena vir aqui. Vamos subindo. O caminho é bem tranquilo. É todo em cimento aqui. Concreto. Não tem perigo. problema de resvalar nem nada. Só mesmo controlar a respiração. Mais uma. Estão continuando. Gente, fico me perguntando. O que essas vaquinhas vem fazer aqui em cima? Com certeza elas devem ter as pernas bem saradas. Já perdi a conta das cruzes. Depois eu pesquiso quantas são. Na dúvida. É só seguir a trilha das vaquinhas. Olha. Não tem erro. Você vai chegar lá. Pessoal, estou chegando ali. Dá para ver bem pertinho. Vamos indo que está perto. Chegamos aqui, olha. Aqui está a imagem. Bem, lindíssima, nossa senhora aparecida. Eu fico bem emocionada de estar aqui. Porque eu lembro da história que a gente ouve dela. Quantas pessoas foram curadas. Quanto a dor ela tirou do coração de muita gente. Que hoje vem aqui. Às vezes. Com muita dificuldade para chegar aqui. Que nem eu encontrei um pessoal. De muletas aqui. Provavelmente. Provavelmente pagando uma promessa. E vem aqui. Com dificuldade. Passa maior trabalho físico. Com esforço sobre-humano. Para vir aqui agradecer. As bênçãos alcançadas. A cura. Às vezes. Seu emprego. Então, vamos sempre. Respeitar. Todas as crenças. Que cada pessoa tem. Porque pra gente. Não faz diferença. Não importa. A fé. A determinação. Que cada pessoa coloca. Quando faz um pedido. Aqui dentro tem a gruta. Muito bonita. Toda feita em pedra. Em pedra. Que o pessoal deixe seus. Pedidos. Seus agradecimentos. hos. Em pedras. Tudo bem. Vamos abrir aqui uma página da Bíblia E vamos ver esse círculo O Senhor reinará sobre eles para sempre Os que neles confiam compreenderão a verdade E os que perseveram no amor descansarão junto a ele O Senhor reinará sobre eles para sempre O Senhor reinará sobre eles para sempre